Eu fiz um vídeo, dias atrás, explicando sobre o fato de uma bombagira poder atrapalhar a vida do próprio cavalo, da própria pessoa que ela acompanha e que, segundo nós entendemos, ela deveria proteger. E teve muita gente que ficou com dúvida a respeito disso, teve outras pessoas que se encontraram nisso, se perceberam nisso. E teve umas pessoas dizendo que eu estava sendo dual, né, no que eu estava falando, porque contraditória, porque em outro momento eu disse exatamente o contrário. Veja bem, não sou eu que estou sendo contraditória e nem dual. O que vocês não entendem é que a natureza de Exu, assim como a natureza do Orixá, Exu, que é uma natureza muito controversa, muito delicada, né, da gente entender, a entidade Exu e Bombagira também tem essa dualidade e essa complexidade. Em momento algum, em vídeo algum, vocês vão me ver dizendo que Exu e Bombagira é santo. Eu não compactuo de forma alguma com essa santificação de Exu que vocês fazem. Bem como essa cristianização. Volta e meia, você pode voltar aí que você vai ver que tem vídeo que volta e meia eu estou reclamando disso. Porque eu acho muito errado. Eu não sei se falta interpretação de texto, eu não sei se falta inteligência mesmo para entender as coisas, mas o máximo que você vai ver aqui é um vídeo em que eu falo que o fato de eu ter Bombagira de Frente não me atrapalhou nas coisas que as pessoas dizem que atrapalham. E você vai me ver desmistificando essa história de que muitos sacerdotes colocam como se Exu e Bombagira fosse a raiz de todo o problema das pessoas. Isso não é verdade. Eu sou muito justa nas coisas que eu explico e muito clara. Eu nem poderia dar esse testemunho, né, eu nem poderia falar uma vez que Exu e Bombagira seriam santos e uma hora eu vim aqui falar outra coisa. Eu nunca poderia falar isso devido a minha experiência pessoal com eles e devido a tudo que eu acompanho ao longo desses 11 anos dentro da Umbanda. Se justamente tudo que eu vi dentro da Umbanda, tudo que eu presenciei dentro disso lidando com essas entidades foi justamente o que me afastou desse caminho, o que eu achei que não deve ser para mim, entende? Eu não acho a coerência que as pessoas acham, eu não vejo as coisas de uma forma romântica como vocês veem. Nós, seres humanos, nós temos essa tendência mesmo a romantizar tudo, a colocar tudo como mais bonito do que é. A gente tem uma tendência a fazer isso até para a gente poder aguentar, suportar o peso da existência, né? Viver não é fácil e às vezes a gente olha uma religião e a gente vê essa religião como se ela fosse um oásis no meio de um deserto. Eu mesma já fiz isso. A Umbanda já foi o meu oásis. Até que a sua vivência dentro daquilo ali te mostra que você estava enganado e que a situação acaba sendo muito mais complexa do que você possa imaginar. Eu já venho pensando em fazer isso há muito tempo, a falar sobre isso há muito tempo. Tem mais de um ano, tá? Vai fazer um ano, vai fazer um ano que eu venho pensando em falar isso. Eu não falei ainda e não vou falar ainda nesse vídeo a minha opinião pessoal. Pessoal, fora a parte, entendeu? Eu não vou falar ainda porque não é a hora. Mas eu tenho muita coisa para contar. Eu tenho muita coisa para falar a respeito disso, da minha decisão de sair fora disso. Eu tenho a minha opinião pessoal para falar para vocês porque que hoje eu não tenho... Eu achei engraçado até no... Acho que foi no vídeo da Elásica. Alguém estava me julgando como se... Tipo assim, falando mal da Umbanda, falando mal de Exu, de Pombagira, como se eu ocultuasse isso. Cara, eu não ocultuo isso. Vocês estão enganados. Isso está muito claro. Em momento algum eu menti para vocês sobre isso. Está claro. É só você procurar. Vai lá no meu site. Vai nas minhas redes sociais. E vocês vão ver aonde eu estou incitando vocês a fazerem e seguirem esse caminho. Aonde eu estou dizendo que esse é o caminho que eu sigo atualmente. Não tem isso. Então eu estou há muito tempo para fazer um vídeo desses para vocês. Eu estou há muito tempo para fazer um vídeo esclarecendo tudo. Eu fui aconselhada pela minha mãe. Minha mãe, carnal. Que é uma pessoa... Acho que é a pessoa que eu mais respeito dentro da espiritualidade. Pelo que ela tem dentro do canoblé, principalmente. E a minha mãe, ela não quer que eu fale a respeito disso. Porque ela tem medo do que eu possa vir a sofrer. Não vou dar espólise. Colocando a minha opinião sobre isso. Em jogo. Num canal público. Estou adiando. Estou vendo uma forma de eu levar isso até vocês. Que não seja... Que seja da forma menos impactante possível. Para mim e para vocês. Eu só estou fazendo isso porque eu estou guardada pelo que eu sigo hoje. Mas eu não posso de forma alguma deixar passar esse assunto. Não posso mesmo. Porque a minha função quando eu criei um canal. E eu introduzi a espiritualidade no canal. Foi botar para vocês o que eu vivo. E o meu ponto de vista. E o que eu passo para as pessoas. Então eu me sinto meio que mentirosa. Não colocando toda a situação para vocês. Então dentro do possível eu vou tentar alertar. Vou tentar explicar o que se passa. E a minha visão. Depois de 11 anos trabalhando com isso. O que eu penso a respeito disso. O que eu tirei disso daí. Bom, antes eu tenho que explicar a vocês. Que a minha primeira grande decepção com a religião. Eu tive foi... Eu já estava cerca de... Uns dois anos quase. Né? E a primeira decepção ela se deu. Porque... A minha vida ela praticamente regrediu. A mesma coisa que era quando eu entrei. Eu estava num momento delicado. Que eu tinha me iniciado. Para outra religião no caso. Mas mesmo assim as minhas coisas. Todo o meu comprometimento. Meu amor. A minha dedicação para a comandana. Ela continuava intocável. Sabe? Eu continuava sendo extremamente fiel. E correta. Dentro daquilo ali. E... Todo o meu problema começou a partir daí. A partir daí da forma que eu observei que eu estava só tendo derrota. Só problema. Só problema. Atrás de problema. Inclusive questões minhas de saúde. Que é uma coisa que eu não tenho problema. Eu já falei com vocês aqui. Então... Por que que eu estou falando disso? Eu vejo muito de mim naquela época em vocês. Quando vocês me mandam e-mail dizendo que não sabem o que aconteceu. Porque... É... Está no centro e não está vendo isso. Não está vendo aquilo. A impressão que você tem que... Piorou a sua vida. E você faz tudo pela sua pombagira. Você faz tudo pelo seu Exu. E etc. Acontece que, como eu falei no início do vídeo. A gente tem a tendência a romantizar as coisas. Quando a gente entra para a Umbanda. Acho que para as religiões de modo geral. Mas a Umbanda. Ela desperta na gente uma paixão. Um encantamento. A gente fica totalmente deslumbrado. E feitiçado com... A gente sente um amor. Um amor quase palpável. Sabe? Dentro da gente. Por aquelas entidades. Pelos orixás. Mas por aquelas entidades. Tela entidade falar. Conversar. A gente acaba criando um vínculo. Muito forte. Com elas. Então... Assim como a gente cria vínculo com pessoas. E a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar. Quando a pessoa está sendo filha da puta com a gente. Isso acontece com as entidades. O que eu posso passar para vocês é que... Entidades são pessoas. Elas são pessoas. A gente esquece disso. Ah! Mas vai vir o pessoal reclamando. Que Exu é um santo diferente. Exu com o Bagira é guardiã. Não tem nada disso. Cara. Eu sei que você queria que não fosse assim. Eu sei disso. Eu também queria que fosse. Entendeu? Eu queria muito. Que eles fossem um porto seguro. Onde eu pudesse me apoiar ali. Onde eu pudesse me resguardar ali. Onde eu pudesse encontrar só amor. Companheirismo. Só conselho. Só luz. E não é isso. Pelo amor de Deus. Não é. Eu seria muito desonesta de eu chegar aqui com tudo que eu já vi. Que eu já vivenciei. Que eu já ajudei as pessoas a se recomporem. Ao longo desses anos todos. Eu seria injusta e desonesta pra caralho de chegar aqui e falar pra vocês que Exu é só o caminho. Que Exu é só luz. Que Exu é guardião. Sabe? Tem um povo emocionado aí que acredita nessa porra. Que chega a dar pena dessas pessoas. E você vai olhar a vida dessas pessoas e você pensa assim. Mano. Cara. É o tipo. É o tipo. Viagem. Sabe? Que a pessoa lá não tá vendo que ela tá numa merda fodida. Ela tá toda cagada na vida dela. E ela nem era assim em outro tempo. Ela se tornou assim. Tem coisas que acontecem na vida dela que não tem explicação. O que tem mil chances de dar certo e zero de dar errado. Aparece na presta ali e dá errado. E a pessoa só tem cobrança. Quando ela vai conversar com Exu, com o Bagira. A única coisa que ela ouve é que faltou isso, faltou aquilo. Você agiu errado. Né? É um relacionamento abusivo praticamente. Né? Porque a pessoa só é cobrada o tempo inteiro. E ela chega num ponto que ela fala. Caralho. O que mais eu falto a fazer? O que eu posso passar pra vocês nesse momento. É que... Sempre deixei claro que o que a gente fala sobre um Exu, não quer dizer que aquilo se aplique aos outros. Eu fiz um vídeo falando da minha Pombagira, Maria Padilha das 7 Catatumas. Essa é a minha Pombagira de cemitério. E... O que eu conheço dela, gente? Não se aplica a outros Exus. Do mesmo modo que o que você tem sobre o seu Exu, o que você conhece sobre o seu Exu... Seu Exu pode ser uma pessoa maravilhosa. Pode ser um guardião perfeito. Né? Mas isso não quer dizer que o Exu de fulana seja igual ao seu. Você entende o que eu tô querendo dizer? O que eu venho tentando dizer ao longo de todos esses dízimos de forma sutil? O que uma pessoa faz, não quer dizer que todas as pessoas vão fazer. Entendeu? Então, não é porque a minha Pombagira do cemitério, ela é uma Pombagira super séria. Ela é uma Pombagira que ela não pratica coisas ruins para os outros. Ela é uma Pombagira que ela não tira por conta de agrado. Ela não é dada a picuinhas. Então, é coisas tão... Tão... Terrenas, né? Não é porque ela é assim que as outras entidades que eu tenho vão ser assim também. E que as entidades que você tem vão ser assim também. Entendeu? O que eu quero te dizer de uma forma geral é que ao longo de todo esse tempo, eu vejo... Eu vejo... E eu posso falar pra vocês que eu vejo diariamente porque eu lido com pessoas diariamente. Eu vejo que Exu e Pombagira podem sim trazer prejuízos e problemas para aqueles que os cultivam. Eu sei que isso é uma notícia inesperada. Eu sei que isso é uma notícia triste. Até... Eu sei que isso derruba um castelo de ilusões que muita gente tem criado a respeito deles serem somente bons. Né? Vocês com essa cristianização retardada aí da Umbanda. Pra mim, embora eu não tenha Xangô, embora a minha vida seja muito guerra, né? Meus orixás sejam muito guerra. Eu sou uma pessoa muito justa. Não sei se é porque eu sou de Libra. Né? Eu nem acredito em signo, mas... Eu realmente tenho esse senso de justiça muito forte. E de verdade também. Então, a verdade que eu busco pra mim é mesmo que eu tô passando aqui pra vocês. Então, eu gostaria muito que não fosse assim, tá? Gostaria muito que não fosse assim. Eu tive uma desilusão muito grande com isso. Mas eu não posso ter um canal e eu esconder isso de vocês. Ou eu passar um pano nisso. Eu não posso. Então, se alguém vem me perguntar diversas vezes. Fase que, diariamente, ou pelo menos semanalmente, eu recebo pessoas com um problema. De modo que eu tô tratando aquela pessoa, eu abro o jogo daquela pessoa ali. Eu vejo de onde vem o problema. O que que eu vou fazer? Eu vou passar um pano ali. Eu vou fingir que eu não tô vendo que é aquela entidade que tá causando aquele problema pra pessoa. Eu vou fingir que eu não tô vendo que existe coisa errada vindo daquela criatura ali. Que a gente olha pra pessoa. Às vezes a gente vê a criatura atrás da pessoa, nas costas da pessoa. E o que que eu faço com essa informação? Eu fico que eu não tô entendendo. Duvido, uma de babaca. Só porque eu quero, porque eu quero bater meu pé aqui. E dizer pra você que a Xô é guardião e é bonzinho. Sim! Pra não destruir a minha ilusão. Então, eu seria egoísta se eu fizesse isso. Eu seria desonesta. O que pra mim é muito sério. E eu não sou. Antes de você achar que você entende tudo sobre a Xô e o Pombagira. Antes de você pensar nisso, eu quero que você pense só uma coisa. Tem como você saber o que eu estou pensando agora? Tem como você saber o que eu sinto de verdade? Não tem. Não tem como a gente saber o que acontece dentro de nenhuma pessoa que existe. Não tem. O coração dos outros é uma terra que ninguém pisa. Quando uma pessoa morre e ela se torna uma entidade, isso não é diferente. Eles têm como base apenas os acontecimentos. Então, as questões que você tem que se perguntar é Como que está a sua vida antes e depois da sua lida com essas entidades? O que que aconteceu de diferente? Mudou pra que ponto? Como que está a sua saúde psicológica, mental? Como que está a sua saúde física, financeira? Como que está a sua vida amorosa? Essas perguntas você tem que se fazer. Estou tentando não falar direto, porque eu já venho estudando sobre isso. Mas o que eu observo é que essas entidades, São Franco aqui, elas podem ser muito piores até do que você pode imaginar. Porque elas podem agir de forma sorrateira. E você está procurando nos quatro cantos da sua vida e da sua espiritualidade onde é que está o problema e você não vai achar porque você tem uma entidade que chega pra você e é só um sorriso. É só palavra bonita. Ou então é só um jeito dela, jeitão, né? De ser e palavrão e tudo mais, mas você não malda aquilo. Porque ela realmente não deixa brecha pra você saber que é ela que está te prejudicando. Isso é muito sério. E às vezes você é um médico que você mesmo incorpora e você já cansou de observar que as coisas funcionam pra pessoas, pra consulentes no caso, inclusive pessoas que nem são tão boas assim. Enquanto que você vê que coisas pra você ou pra aqueles consulentes que eles são muito bons, as coisas por alguma razão elas engasgam, onde elas nem deviam engasgar. E às vezes você percebe que aquilo só aconteceu por causa de uma ideia que foi passada, de um caminho que foi instruído pelo seu Exu e pela sua compagina. Então, é nesse ponto que a gente começa, muita gente começa a questionar o porquê das coisas, o que que tá acontecendo e é muito difícil. Eu vejo isso, cara, eu vejo isso com tristeza, eu digo pra vocês, eu vejo isso com tristeza mesmo, porque é como você se decepcionar com um grande amigo seu. É como você se decepcionar com o seu pai, com a sua mãe, entendeu? Porque a gente cria um vínculo com essas identidades, a gente cria um amor por elas. E de repente você não entende como é que foi que ela pôde te dar aquele passo errado ali. Porque se não fosse ela falando pra você que era pra você ir pelo caminho X, você teria ido pelo caminho Y, e as coisas não teriam sido tão trágicas como foram. Isso acontece muito. Então, o que eu falo pra vocês sobre este Pomba Gira, e se vocês observarem, não é que eu gosto de passar mensagem subliminar não, tá? Por debaixo dos panos, mas é que esse assunto é delicado pra caralho. Eu tô tendo, eu tive muito tempo até eu ter coragem de vir aqui falar isso com vocês, aconteceram muitas coisas pra eu ter, pra eu saber que era hora de eu começar a falar sobre isso, entendeu? E eu falei de forma quebrada, né? Meio pra deixar uma sugestão lá, em outros vídeos tem, vocês vão ver, que eu falo pra vocês, pararem com essa obsessão em Exu e Pomba Gira, caralho. Para com isso. Tá? Antes você olha seu orixá, olha seu santo, antes, antes é a divindade. Vocês vão, vai escolher aí que vocês vão ver, vocês vão me ver falar isso várias vezes. No vídeo meu sobre cardecismo, eu dei várias deixas sobre isso. Sobre como você trabalhar com mortos, como isso pode ser prejudicial. Eu juro pra vocês, eu prometo a vocês que eu vou detalhar isso daí, o máximo que eu puder. Eu vou destrinchar esse assunto pra vocês. Mas a princípio que eu posso falar, é somente isso. E eu peço, por favor, que vocês tenham paciência, paciência, pra entender o meu lado. E pra entender a gravidade disso tudo, né? Responsabilidade disso tudo. Que isso tudo poderia, quem é muito velho dentro do santo, vai entender. Isso tudo poderia me acarretar muita coisa, muito problema. Então eu precisei estar como eu tô hoje, segura como eu tô hoje, pra conseguir vir aqui e falar sobre isso. Da forma mais tranquila possível. Para todos. Pra mim, pra vocês, enfim. Essa informação eu vou ter pra passar hoje. Eu vou, com certeza, pode aguardar que eu vou voltar e a gente vai conversar muito mais sobre isso, tá bom? Beijão. Até.